Música O polo petroquímico na esquina de Mauá com Santo André no Grande ABC chega aos 50 anos de atividade e tem no presente um olhar voltado ao futuro. Conceber, projetar e desenvolver os próximos 50 anos, norteado pela política socioambiental. Esse núcleo, gerido pela premissa básica, química da vida, reúne hoje 16 das mais importantes empresas do setor responsável por 11% do PIB, o produto interno bruto do país. Ele comemora neste momento decreto das prefeituras de Santo André e Mauá, que delimita a área do polo como um complexo de indústrias e empresas do setor químico, petroquímico e engarrafamento de GLP, o gás liquefeito do petróleo. São diplomas legais a instituir, da mesma forma, o Comitê Gestor de Governança, com o objetivo de coordenar, de maneira integrada, novas políticas públicas de promoção e apoio à operação. O grupo terá a responsabilidade de elaborar ações que minimizem riscos e impactos gerados pelas empresas que atuam no polo e estabelecer, acima de tudo, canais permanentes de diálogo com todos os protagonistas, atores deste processo integrado a exemplo de executivos das empresas, colaboradores, atores, gente do meio acadêmico, autoridades públicas e, acima de tudo, a sociedade, composta pelos moradores do entorno e todos os cidadãos. Indistintamente. Porque os produtos resultantes da indústria das indústrias, que é a indústria química, tem a missão de ser útil e melhorar, a cada dia, a qualidade de vida de todos nós. Confiram agora alguns trechos de depoimentos importantíssimos na cerimônia de assinatura dos decretos que institucionalizaram, meio século depois, o polo petroquímico do Grande ABC. A indústria química em todo o mundo possui uma relevância econômica e consegue soberania ao seu país com investimentos tecnológicos que buscam atingir patamares cada vez maiores de desenvolvimento sustentável. A exemplo disso, temos a nossa petroquímica fundada em 1972. Nesses 50 anos, medidas como esta que estamos vivenciando neste evento foram projetadas, pré-planejadas, mas nunca de fato concluídas. Hoje, aqui nesta plateia, todos temos conhecimento do crescimento da indústria química no Brasil e no mundo e compreendem a importância dos decretos municipais que serão assinados neste auditório. É um prazer eu estar aqui hoje. Eu acho que esse ano é um ano onde a gente completa 50 anos do polo petroquímico e para a gente recebê-los aqui hoje, nesse momento especial, por esse motivo, é algo realmente de muito orgulho e muita alegria. Então, eu queria agradecer a presença de todos, em especial aqui o Max, presidente do COFIP, o Raimundo, presidente do Sindicato dos Químicos, prefeito Marcelo de Mauá, prefeito Paulo Serra de Santo André, e Herbert representando a Amiquim aqui, o Arualdo representando o consórcio aí, e o Guilherme representando o CCC. Eu acho que a gente tem aqui o representante de todas. Estamos muito bem representados pela nossa sociedade de uma forma ampla aqui. Fico muito feliz em fazer parte da construção de um comitê de diálogo que vai de encontro nas respostas às angústias da minha comunidade e geração. Pois assim, sei que podemos caminhar para o sonho de uma manhã diferente. Como membro do Conselho Comunitário Consultivo, que integra o COFIP e presidente de uma das grandes instituições de impacto comunitário do Estado de São Paulo, posso afirmar que a união dos três setores, público, privado e sociedade civil organizada, gera uma potência de transformação social disruptiva que pode sugerir diferentes caminhos para a sociedade. O COFIP sempre teve um papel importantíssimo, como interlocutor entre as suas associadas, o poder público e a comunidade. Estamos assim contribuindo para que isso se torne realidade. E a partir desses decretos, todo o trabalho que vem sendo realizado com os nossos trabalhadores e com a população do entorno, usando segurança, ações sociais e comunicação, receberão um incentivo maior. E certamente estaremos contribuindo para a continuidade do diálogo entre a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil de uma forma permanente. Esperamos que daqui a 50 anos, o dia de hoje seja lembrado não apenas pelas empresas, mas pela sociedade como um todo, como uma ação que marcou mudanças significativas de melhoria no caminho do desenvolvimento sustentável da nossa região. Todo mundo sabe da importância que o polo tem aqui para a nossa região. Todo mundo sabe da importância, não só enquanto indústria, indústria petroquímica, que é a mãe de todas as indústrias, mas por todo o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda da nossa região. Então a gente não poderia imaginar a nossa região sendo ameaçada a todo momento com essa questão do não reconhecimento do polo. Então, como foi falado anteriormente, é um passo que a gente está dando muito importante. Não pode parar por aqui, a gente tem que continuar avançando, continuar discutindo. Como foi bem colocado, a gente está atrás da reconhecimento por parte do governo do estado de São Paulo, como outros polos são reconhecidos, para a gente ter essa segurança para o polo, para as empresas que constam, estão aqui dentro do polo, ter a segurança de trabalhar no dia a dia. Completando esse ano 50 anos, mas para a gente completar mais 50, 100, 200, 300 anos aqui, trazendo o desenvolvimento para a nossa região. Para nós é extremamente importante esse momento, em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente tem discutido muito o polo petroquímico, a gente tem tido lutas, tivemos várias lutas aqui no polo, o Francisco Taquil, o Remy, que foi presidente do nosso encargo, fizemos várias greves, várias manifestações, lutamos e ajudamos a construir o polo, a responsabilidade que o polo tem hoje, e debatemos e ajudamos a construir. Sem engajamento, não existe conectividade, não tem um olhar para aqueles menos privilegiados ou mais privilegiados. Sem engajamento, a gente não tem a preocupação no olhar pelas pessoas e por uma comunidade, que é o que está sendo feito com esse marco importantíssimo de perimetrar o polo petroquímico do ABC. Vamos conversar com as pessoas, que é um protagonista muito importante, que é o polo. E discutir o polo com eles. O que é o polo? O que é que traz para a mão? O que é que traz para o Santander? O que é que vai para a região? O que é que vai para São Paulo? Quais são os desafios do meio ambiente? Quais são os desafios da saúde? E nós sendo transparentes, eu não tenho o domo, nós vamos ter um pouco junto conosco. Não tenho o domo, mas nós temos que dialogar. Mas acredito, na minha concepção, que nós temos um desafio de passar a imagem da importância que o polo tem para as pessoas que não estão ligadas diretamente à área econômica, à área política, para o morador e para a moradora comum. Acho que esse é o grande ponto que esse reconhecimento também pode estimular. As pessoas, pelo menos o morador de Santo André, que eu conheço mais de perto, elas não têm a dimensão, muitas vezes, de quanto esse polo contribui com a própria vida delas. No investimento, na geração de emprego, na geração de renda, em tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes, que advém daqui. Dos recursos e do valor agregado que é investido aqui nessa planta. E a gente precisa fazer isso, como o prefeito Marcelo diz, dialogando. Muitas vezes a imagem que se tem, ou que os menos informados têm, uma imagem ambientalmente que não é a melhor. A gente combate isso no dia a dia, o tempo todo. E acredito agora, com essa institucionalização, a gente pode pôr ainda mais força nisso. Porque basta as pessoas conhecerem o que se faz aqui, a forma que é, a organização, todo o cuidado com que todas as empresas que estão instaladas aqui têm. E a importância que isso tem para a nossa região, que aí eu não tenho dúvida que essa imagem muda, esse saldo passa a ser amplamente positivo. E aí não é apenas um decreto, não é apenas prefeitos e todos os gestores bem intencionados, não, que vão fazer com que o polo permaneça aqui. É a própria cidade, as próprias cidades e a própria comunidade que vai entendendo essa importância. E a gente consolida isso de maneira definitiva. A construtora Patriane traz para São Bernardo, o prédio mais moderno da cidade. Em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com três suítes, varanda gourmet, depósito privativo e duas ou três vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach Tennis, Casa de Campo e Piscina Aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço co-working, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriane em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Diferente de tudo que você já viu. Diferente de tudo que você já viu. Eu falei pra vocês que a gente ia viajar pelo mundo da enogastronomia sem sair do shopping ABC? Pois é. Adivinha onde estou hoje? Em Buenos Aires. Buenos Aires na Avenida Pereira Barreto, claro. Dentro do shopping. Eu estou no Cale 54. E tenho a honra e a satisfação de conversar com a Fabiana Mardirossian, gerente geral da rede aqui, né? Fabiana, obrigado por nos receber. Obrigada a você. Fabiana, por que Cale 54? Cale em espanhol significa rua e 54 é o código DDD da Argentina. DDD internacional. Ou seja, a gente está fazendo uma ligação direta com Buenos Aires sem sair aqui do shopping ABC. Exatamente. Agora, eu tenho a felicidade de conhecer Buenos Aires, estive lá algumas vezes, adoro a enogastronomia portém, adoro os cortes de carne, adoro o povo argentino, adoro os vinhos argentinos. Por que que a gente se sente em Buenos Aires, estando aqui no Cale 54? Os pratos são idênticos a Buenos Aires, a Argentina no geral. Inclusive, a gente tem uma entrada chamada La Recoleta, que é um bairro de Buenos Aires. Um dos mais importantes. É muito gostoso. E essa nossa entrada é a costela desfiada, cozida por oito horas e é servida com um molhinho chamado chimichurri. Que maravilha! Bom, você falou de entrada, a gente tem umas entradas aqui que eu julgo, não é por estar na tua presença não, mas as melhores empanadas que eu já provei. Uma delícia! Qual é o segredo da empanada do Cale 54? Temos três sabores. Carne, carne apimentada e queijo com cebola. Até para os vegetarianos, né? A massa é levinha, é uma delícia. Olha, com certeza você só vai provar igual na Argentina. É difícil. Eu sou apaixonado por empanada e todas as vezes em que eu vim aqui, eu fui muito bem servida. Agora, vamos falar um pouquinho dos cortes que vocês têm aqui. Por exemplo, tem um medalhão Cale 54, que é um medalhão de filé, né? Como é que é esse corte? Nós temos os cortes das carnes, que você pode pedir a carne e aí os acompanhamentos separados. E tem os pratos já montados, que é o medalhão, que é o bombom do filé mignon, que já é servido com molho quatro queijos. Tem o vacio, que é a fraldinha, que já é servido com molho de gorgonzola e umas fritas. Então, tem opção do prato pronto e tem opção dos cortes de carne também. Legal. E para quem não gosta de carne com muita gordura, vocês têm o shoulder, né? Shoulder. É. Quase zero gordura. E a carne mais macia é o ojo de bife, que eu adoro. Não, essa é a cara da Argentina, o ojo de bife. Esse com um belo vinho Malbec. Maravilhoso. Vai compinar perfeitamente o vinho. Exatamente. Agora, você falou de acompanhamentos. A gente tem alguns acompanhamentos que são, assim, eu sou apaixonado por arroz birubiro e vocês têm uma coisa aqui que é... Birubiro maravilhoso. Espetacular. Fala dos acompanhamentos que servem, eu lembrei agora, de uma abóbora. Abóbora. A abóbora é a mais famosa aqui, a que eu mais gosto também. A abóbora, ela é assada na parrila, inclusive os legumes também são assados na parrila. E a gente coloca, a gente serve abóbora com creme de ricota e castanha por cima. Tem a salada Juliana, que é a carro-chefe da casa aí, é sensacional. Com molhinho de mostarda e mel também. Tem para todos os gostos. Além de gerente geral, você também é nutricionista, conhece bem essa área. Você falou em parrila. Explica para o pessoal o que é a parrila. É essa churrasqueira, essa greia argentina. Exatamente. E ela deixa a carne com as maquinhas. O sabor direto lá do fogo é muito bom. É verdade. Aliás, eu até aproveito para fazer um meia-culpa, porque há muitos anos, quando eu ainda não conhecia direito a gastronomia, cortei em Argentina. Em um restaurante eu pedi empanadas e ela veio com aquelas marcas da parrila. E a minha primeira reação foi falar, mas queimaram a empanada. Não é queimado não, né? Exatamente. O pão de alho, o queijo coalho também, na parrila, sensacional. O sabor muda. A carne muda com o sabor da parrila. Agora, tem gente que gosta de carne ao ponto. Tem gente que gosta de carne mal passada. Tem gente que gosta de carne ponto mais, ponto menos. O pessoal da cozinha aqui e os garçons, eles estão treinados para atender o paladar de cada tipo de cliente e cada gosto? Sim, com certeza. Desde mal passado, ponto menos, ao ponto, todos os gostos. Legal, legal. É, só não pode também pedir muito ponto mais, porque quando você passa a carne, primeiro... Não dá, né? Para quem é um churrasqueiro, um mestre churrasqueiro, e para quem gosta do sabor da carne, se passar demais, você perdeu todo o sumo dela, né? Exatamente. Toda a maciez, o sumo, tudo. Legal. Agora, normalmente as famílias vêm com crianças. Tem algum tipo de atendimento especial para a gurizada? Tem, tem. O que vocês oferecem para eles? Tem mini hambúrguer, super famoso. Que são maravilhosos. Isso não é só para criançada, não. Eu, quando venho aqui, às vezes como mini hambúrguer. Tem o bocadilho 54 também, que é o formato maior do mini hambúrguer, mas tem mini hambúrguer. E aí a gente faz filé mignon, que é o lomo, né? Na parrila. Dá para fazer com macarrão, na manteiga, macarrão ao sugo, arroz, feijão, fritas. Tem franguinho também grelhado. Então tem para todos os gostos. Que maravilha. E você falou da empanada, para quem é vegetariano, também tem opções aí de pratos. Tem. A gente recebe, é uma casa argentina, né? O foco é caro, mas a gente recebe bastante vegetarianos também. Tem uma berinjela assada maravilhosa. Tem burrata. A gente tem um capelete, quatro queijos. Então a empanada de queijo com cebola tem um cardápio bom aí para os vegetarianos. Que maravilha. Agora, eu lembro de ter vindo aqui, e quem me conhece, esse bloco é de Edo Gastronomia, porque a gente fala de vinho e de comida. E não dá para falar em comida argentina sem falar em vinho. Eu sei que vocês têm vinhos muito bons para servir para todos os clientes, mas também vocês têm um vizinho importante, que é a loja da Grand Cru aqui. Do outro lado é só atravessar, eu ia dizer, atravessar a calha, atravessar a rua aqui. Às vezes não precisa nem atravessar. Ainda se pode, por exemplo, pedir lá para o Cacá, para o Paulo, para o pessoal da Grand Cru, se você quiser tomar um vinho que não tenha na carta de vocês, eles vêm aqui e servem pelo preço lá da Grand Cru? Sim, servem aqui, trazem a taça e você degusta o menu com o vinho de lá também, é uma opção. E olha, com certeza, para quem gosta de harmonização, fazer essa brincadeira, esse jogo, ainda nessa série a gente vai falar com a Grand Cru. Você chamar qualquer um deles lá para harmonizar com esses pratos, com essas carnes maravilhosas aqui do Cari 54, você não vai se arrepender. E eu que sou um formigão, adoro doce, o meu tamanho já mostra isso. Vocês têm sobremesas. Maravilhosas. Tem um doce, na verdade é um pudim feito na lata, que se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me corrija. É com doce de leite argentino, é isso que eu me quero. É, o pudim é feito, a gente que faz todo o processo do pudim desde o início, com leite condensado, cozinha, faz a calda, e aí a gente coloca na lata e quando tira a lata escorre a calda. O que é que tem aqui com doce de leite argentino? Tem o crepe. Ah, o crepe, é isso. O crepe, que acompanha o sorvete e aí em cima é maçaricado açúcar. E o pudim está no menu executivo também. Ah, você falou de menu executivo. Vamos falar de menu executivo porque no dia a dia, às vezes não dá para você fazer uma refeição mais elaborada, perder mais tempo e tal. Além do custo, que é super em conta, o que é oferecido no menu executivo? O menu executivo é de segunda a sexta na hora do almoço. A gente serve, é um preço fechado, tem direito a uma entradinha, um corte de carne e dois acompanhamentos e uma sobremesa. Nossa, muito legal. E o pudim é uma das opções da sobremesa. Vale muito a pena. Fabiana, eu ficaria aqui mais umas duas horas, ainda mais se a gente pudesse ter uma garrafa de um, não dá para trabalhar, não dá bem. Mas eu ficaria mais duas horas com você. Eu quero que você faça um convite para os nossos amigos, para os nossos espectadores, para quem ainda não conhece essa área de gastronomia do Shopping ABC, que é fantástica, né? Venha. Para conhecer o Carlinho 54. Faz esse convite aí. Venha experimentar as nossas carnes, para quem é vegetariano, nossos pratos vegetarianos. Venha com a família, de final de semana com as crianças, tem opção para as crianças. E o ambiente é super confortável, dá para ficar aí tomando um vinho, degustando o menu aí a tarde toda. Maravilha. Eu tenho certeza de que você vai fazer essa viagem a Buenos Aires, sem sair daqui do Carlinho 54, e depois vai falar, poxa, vale muito a pena. Carlinho 54, vem conhecer. 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 Legenda Adriana Zanotto